Amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um passo a passo dessa pintura digital aqui que eu acabei de fazer no Photoshop, tá? E antes de tudo já curte o vídeo, deixe seu like, segue no canal, vamos lá, sempre vai ter vídeo novidade aí para vocês, tá bom? Bom, já estamos aqui no Photoshop e essa é a pintura nova que eu fiz, digital, tá? Eu fiz essa arte baseada em outra arte que eu tinha visto, tinha gostado muito, então eu resolvi criar, porém fazendo algo que já existe no meu próprio estilo, entende? Então eu peguei uma imagem de uma águia, deixa eu ver se eu encontro aqui no Google. Eu procurei aqui para encontrar ela, não encontrei mais, eu acho que eu tirei print dessa imagem, desse vídeo aqui, ó. Dessa águia aqui, tirei print, não necessariamente eu quis fazer igual, mas eu quis fazer nessa mesma posição. Para dar essa ideia de ataque. E eu tinha visto uma imagem muito massa, cara, essa arte aqui, eu não conheço o artista, não tem assinatura, mas eu curti muito essa arte. Então eu tentei reproduzir essa arte do mesmo estilo, dessa pintura aqui digital que eu fiz. Então vocês podem ver que tem algumas semelhanças e tudo mais, nesse brilho aqui, né? Que eu coloquei um amarelo, joguei um azul e um verde. E ficou um... ficou legal, ficou legal. Não ficou igual, porém parece uns traços semelhantes, umas cores semelhantes, então é isso. Às vezes criar não necessariamente sair da nossa cabeça algo que não existe, né? Criar é só pegar uma imagem, alguma coisa que já existe, um estilo que já existe, e você tentar reproduzir ao seu estilo, porém com alguma coisa diferente. Claro, eu não vou fazer o mesmo animal, eu quis fazer uma águia, fazer alguma coisa diferente. E deu isso aqui, deu esse resultado. Bom, qualquer falha, qualquer outra coisa que não conseguimos copiar exatamente igual do outro artista, a ideia também não é essa, tá? É copiar alguns estilos e tal, de pincéis, é uma pintura meio que realista, abstrata. Então eu gostei muito desse estilo, e pretendo futuramente te colocar em... Fazer um quadro dessas imagens e tal, e pôter em exposição. Bom, eu vou mostrar o processo pra vocês da pintura, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, tá meio lento o computador. Eu acho que eu perdi o arquivo do qual eu fiz o esboço, tá? O esboço é o traço inicial desse desenho aqui, dessa pintura dessa águia, que eu reproduzir aqui. Então, eu coloquei um fundo azul, né? Pra iniciar. Eu já tinha feito o esboço, só que eu perdi a imagem do esboço, tá? Mas eu comecei a jogar cores soltas. Coloquei ali um pouco de textura, olhei pra imagem do urso ali, tentei reproduzir com as cores semelhantes. Usei alguns blushes suaves e outros blushes mais duros, né? Nessa pintura aqui. Então, o que vocês podem ver, ficou bem... Bem suave em alguns cantos e outros cantos já tem mais textura. Então, essa textura aqui, eu utilizei outros pincéis apropriados pra textura. Deixa eu dar uma olhada de um pincel aqui, mais ou menos esse aqui, ó. Esses pincéis aqui, eles deixam a textura. Então, eu não sabia fazer textura. Como é que eu fazia textura? Eu via os artistas que fazem textura no Photoshop. Eu tinha muita dificuldade em fazer textura. Até hoje eu tenho, mas hoje eu entendi que, no caso, você joga a cor aqui, por exemplo. Aqui não tá com textura. Aqui já está com textura. Na verdade, eles fazem a arte primeiro, joga a textura depois. Aqui nesse caso aqui, ó. Essa textura. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Essa ideia de textura nesse canto aqui, ó. Então, depois de jogar as cores básicas, olha aí, que ficou legal isso aqui. Eu já vim trabalhando com os traços brancos, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que vai ficar. Bom, é mais ou menos isso. Já vim trabalhando os traços brancos, jogando alguns efeitos já no desenho. E vocês podem ver, já ficou um resultado bacana, assim. Com algumas texturas também jogadas aqui, esse verde. Aqui eu tentei fazer os traços bem finhos, reproduzindo, dando essa ideia desses traços aqui. Do urso também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Olha só. Depois eu joguei, joguei esse tom aqui. Claro que eu já tinha feito esse verde aqui, pra começar a jogar aqui, né, esse tom. Então eu fui nessa ordem, nessa ideia. Depois que eu joguei esse brilho, né, que é o CC Highlight. O pessoal fala muito que é o brilho que joga a gente. Já vim fazendo esses efeitos aqui com o pincel apropriado, um pincel mais quadrado. Mais ou menos isso aqui, ó. A ideia do pincel a gente vai encontrando. Como é que eu fiz essa textura? Eu boto um pincel. Eu não tô com a mesa digitalizadora aqui, então talvez não vai fazer o efeito. Mas aqui tem, ó, textura. Tá? Eu deixo a textura. Aí eu vou passando. Em no caso, ele vai fazendo a textura. Né? Quando eu vou pintar, eu pinto normal, sem textura. Dependendo da arte, né, no caso foi essa que eu fiz assim. A textura eu coloquei no fundo. Então ele dá mais esse espaçamento maior. E fica uma textura bacana. E eu aprendi isso agora, tá? Próxima. Eu vim jogando o preto aqui, ó. Alguns detalhes a mais. No fundo. Dando mais um contraste, uma ideia assim. Que eu já vim ajustando mais a asa também. Uma asa esquerda lá. Jogando o tom mais escuro, tirando um pouco ali o azul. Eu vi que o pescoço ficou muito grande, né? Nessa imagem. Então eu tentei jogar mais uns pelos, umas pelagens. Vocês podem ver que o traço tá bem rústico. E essa é a ideia mesmo. Eu queria fazer uma coisa bem realista, né? E fazer uns traços soltos que desse uma ideia assim bacana também. Aqui eu já vim dando mais detalhes com os brancos. Aqui, ó. Você pode notar nessa parte aqui. Parece um rabisco de giz, né? Um lápis meio que falho, né? Bem falhando assim. Isso dá uma ideia bacana no desenho. Eu gostei desse estilo. Aqui joguei mais uns traços, outros traços mais soltos, pretos, ó. Você pode ver aqui na cauda. Aqui na cara da águia e tudo mais. Aqui traços soltos mesmo, assim. A ideia foi essa. E pra finalizar eu dei a textura aqui em cima. Olha que legal. Eu dei a textura. Naquele mesmo esquema que eu falei. Pego um pincel, vou lá na textura. Posso diminuir a opacidade e vim jogando por cima, assim, ó. Que dá essa ideia de textura, assim. Parece que foi feito numa tela, né? Essa ideia. Deixar meio que tradicional. Entende? Não deixar muito digital. Então, basicamente isso. Basicamente é essa arte que eu fiz. Eu demorei um pouco, tá? Porque eu também não tava com pressa de fazer. Agora, ultimamente, eu tô fazendo as artes mais lentas. Pra aprender mais outras coisas, né? No caso, esse é um estilo novo que eu tô fazendo. Que eu gostei muito desse artista. Se vocês conhecerem, já deixa um comentário aí. Qualquer dúvida também, vocês podem deixar. Eu não sou um cara mais experiente na área do digital. Da pintura digital, claro. Porém, eu posso dar dicas aí que puder ajudar vocês, tá bom? Vocês que estão desenhando pintura digital. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa seu like no vídeo. Segue no canal. Que sempre vai ter novidades. Eu tô fazendo esse vídeo hoje. Hoje mesmo pretendo iniciar outra arte. Eu acho que eu já vou fazer um vídeo diferente. Fazendo um vídeo já fazendo a arte diretamente. Já com as referências prontas. Eu não vou usar essa referência do urso. Eu posso usá-la. Mas eu quero utilizar nesse mesmo estilo. Dessa arte que eu produzi, tá? Posso utilizar até minha própria referência agora da águia. Pra fazer as cores. Mas vai ser isso. Mais ou menos algum outro animal. Que eu vou pesquisar agora. E fazer nesse próprio estilo assim. A arte mais solta. Minha abstrata, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.